Olá meus amigos, estamos aqui para mais um vídeo, né? Então estamos aguardando o adversário, assim que o adversário chegar a gente já começa, vou dar pausa. Chegou o adversário, né? Então vamos sair com o E3 e D4, popularizar, né? Essa troca é interessante. Aqui, olha, eu gosto demais disso, tá? Olha lá, eu vou lá para ele não vir, né? Isso. Olha que legal esse tempo que a gente dá, né? Aí, olha, muito bacana, vai deixando ele vir. Deixa eu ver aqui um... Eu tenho, olha, veja bem como que muda o jogo, olha. Eu tenho DALAY e MONTAL. Ele vem, eu dou, tomo duas, ele toma e eu monto, tá vendo? Aqui eu já tiraria totalmente do script. Porque, veja, eu não posso dar esse lance aqui, que ele joga lá, olha. Eu tomo, ele toma as duas, né? E se eu jogar aqui... Ah, eu vi uma combinação legal aqui, pessoal. De tomar quatro peças. Olha que combinação bonitinha. Ó, eu vou... Toma quatro peças, ó. Ele vem. Eu jogo... Olha lá, ó. Agora, se ele trocar lá, ele vai perder, ó. Se ele trocar lá, eu tomo quatro peças dele, ó. Que barato! Hum... 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 Tem outra jogada agora, muito interessante. Dama lá, ó. O jogo de dama, pessoal, ele é... Ele é maravilhoso. Ele é qualquer coisa assim. É do outro mundo. Né? Deixa eu ver se tem essa dama mesmo. Deixa eu ver se tem essa dama mesmo. Aí ele joga. Eu dou, ele tomo. Eu tomo duas, ele toma pra trás. E eu venho, ó. A dama é o seguinte. Eu dou e venho. Ele dá? Eu tomo, ele toma, eu tomo, ele toma duas. Eu dou uma, tomo três. Mas não é muito bacana. Eu dou as, não é muito bacana. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Que coisa É, deixa eu só dar o tempinho aqui Vou dar esse tempinho Porque veja, aqui está uma guerra de centro Como ele não caiu no golpe Aí, como ele não caiu no golpe Agora eu vou só trocar Está vendo? E trocar para trás Ele veio de novo Então aqui eu vou trocar de novo Vou avançar de novo Agora sim Agora ele começa a ficar Já em palcos de aranha Veja, já não pode jogar o E7 Olha lá Trocou Agora se eu jogar aqui Olha Deixa eu ver Eu jogo Ele só tem jogar lá Aí eu avanço aqui Ele não pode avançar Aqui eu tomo Se ele jogar essa Eu dou uma, tomo três Se ele jogar aqui Eu dou duas por três Aí ele só tem que jogar lá Aí eu ainda venho Ele joga E perde a peça Aqui ele perde a peça Agora Veja como que ele vai perder a peça Veja, ele não pode dominar a casa Nem H6 Nem F6 Olha que lance cruel para ele Ele esperava o G3, F4 Está vendo? E esse lance aí eu ganho a peça Olha lá Ele já deu a peça Está vendo? Ele viu que ia perder E já deu Acho que eu posso cair aqui no golpe Ele toma três Ah, ele vem em dama aqui Olha que bonito Ele vem em dama Depois eu mostro para vocês Ele entraria aqui Aí eu saio Ele iria lá Eu tomaria Ele dava Eu tomo Ele tomava duas aqui Aí eu iria dama Ficaria complicado para ganhar Como eu estou ganhando uma peça Veja, eu vou continuar prendendo ele Que eu tenho uma peça a mais Não, eu não vou Eu vou tentar o golpe Mas de maneira diferente Olha lá Aqui, se ele vier aqui Agora ele leva o golpe F6, G5 Olha lá Não levou Olha lá Agora eu vou aqui Se ele atacar Eu troco lá Está vendo Troca lá E é fim triste de amor Interessante para vocês verem Como que um lance Pode mudar toda a partida O lance natural ali Era G3, F4 Por isso que tem que pensar Por isso que a pessoa tem que pensar Então o E3, F4 Ganhava a partida Olha lá E é fim triste de amor Ok Muito bom adversário Viu, criativo Viu que perderia Viu que perderia A peça Deixa eu já parar aqui Viu que perderia Viu que perderia Tchau.